Os cangurus possuem patas traseiras poderosas, cauda longa e patas dianteiras pequenas. Pertence a família de animais macrópos, literalmente pé grande. Graças aos seus pés grandes, os cangurus podem saltar cerca de 9 metros. Em um único salto, e podem correr a mais de 48 quilômetros por hora. Eles se reproduzem o ano todo. Cangurus fêmeas permanecem grávidas por apenas um mês após o acasalamento. Depois de um mês, eles são sem pelos, e cegos, e são tão pequenos que a mãe ainda não pode tocá-los. Quando o bebê nasce, a mãe lame seu pelo para fazer o caminho. O filhote então usa seu olfato para guiar seu caminho até a bolsa da mãe, usando suas garras afiadas. Uma vez na bolsa, o filhote permanecerá aqui por, pelo menos, mais seis meses. Os cangurus vivem no leste da Austrália. Eles vivem em pequenos grupos chamados de tropas, ou manadas. Se ameaçados, os cangurus batem no chão com seus pés fortes, em advertência. Eles são lutadores, chutam os oponentes e às vezes mordem. Não é uma boa ideia se aproximar para disputar território com um canguru. Os cachorros, por exemplo, vivem querendo aprontar para cima desses animais. Em cenas impressionantes, esses cachorros desafiaram o canguru. Mas terminam sendo encurralados pelo gigante. O jeito mesmo é desistir e seguir seu caminho. O canguru não tolera insultos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.